Quem serve esse Deus Pico Quem serve esse Deus Pico Não fica caído Você que está caído Dê a mão a Jesus Ele é Jeová, Ele é Jeová É o leão da tribo de Judá Ele é Jeová, Ele é Jeová Está com a benção pra te entregar Ele é Jeová, Ele é Jeová Está te mandando tua benção nesta hora Levante a sua mão e vai dando glória Levante a sua mão e vai dando glória Quem serve esse Deus Pico Não anda em trevas Quem serve esse Deus Pico Anda na luz Quem serve esse Deus Pico Não fica caído Você que está caído Dê a mão a Jesus Ele é Jeová, Ele é Jeová É o leão da tribo de Judá Ele é Jeová, Ele é Jeová Está com a benção pra te entregar Ele é Jeová, Ele é Jeová Está te mandando tua benção nesta hora Levante a sua mão e vai dando glórias Levante a sua mão e vai dando glórias Levante a sua mão e vai dando glória Levante a sua mão e vai dando glória Ele é Jeová, Ele é Jeová Obrigado.